Neuza, com o falecimento do Aurélio Batista, o seu marido e idealizador da Fórmula Turkey, você passou a comandar o campeonato mais popular do continente. Eu queria saber de você a sua maior motivação para continuar com a categoria e levar esse sucesso que ela é hoje. Olha, com o falecimento dele, como eu sempre trabalhei junto, desde o início, eu não tinha dificuldade em continuar. Eu sabia o que eu tinha que fazer, por estar trabalhando junto, por ele deixar muitas coisas na minha responsabilidade. Mas foi um momento difícil, porque misturava-se os filhos, pequenos ainda, o medo de continuar, de substituir, entre aspas, uma pessoa tão capaz, porque ele entendia muito de tudo que ele fazia. Mas, por outro lado, ele tinha um sonho e muitas coisas ele deixou por fazer. Eu acho que ele se dedicou 12 anos da vida dele à Fórmula Truck. E eu tinha que dar continuidade. Depois do envolvimento dos filhos no show do caminhão, não restou dúvida. Tínhamos que continuar. E estamos aí, até hoje, firmes, crescendo cada vez mais. E você acha que o fato de você ser mulher e estar em um comando de um esporte predominantemente masculino foi um desafio? Muito grande. Ele ainda é um desafio? Ainda é um desafio. Hoje, todos acreditam na minha capacidade de comandar a categoria e tudo, mas sempre é assim, que, nossa, é uma mulher, muita gente se surpreende, muita gente acha como uma mulher, tem que ser, é um mundo masculino, né? Mundo, literalmente masculino. Você tem, eu tenho 25 pilotos, uma mulher. Então, é assim, é muito, muito homem para colocar mulheres. Mas eu acho que não tem nada a ver, o sexo não tem nada a ver. Porque as pessoas precisam ter a capacidade e aquilo, é paixão verdadeira por aquilo que faz. Também concordo. E você e a Fórmula Truck são engajados em ações sociais e você mencionou a respeito da Truck Kids. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia. Ah, essa ideia foi a minha paixão, né? Eu sempre amei muito criança. E, de alguma maneira, eu acho que todas as empresas, todas as pessoas têm que se envolver um pouquinho com o social. E essa foi a maneira que eu encontrei de trazer as crianças. A gente trabalha, basicamente, com crianças mais carentes. Cada cidade que nós vamos, são 10 etapas no ano, são mais de 1.000, 1.500 crianças passam por nós durante o ano. Eu levo 150, 200 crianças no autódromo. Elas assistem o treino na sexta-feira. Elas têm aula de trânsito. Elas têm um entretenimento com palhaços, com fantoches. Sempre uma atividade da cidade que a gente vai para o sul é uma atividade, para o norte é outra. Então, essa coisa com as crianças, elas ganham kits, né? Com camiseta, boné da Fórmula Truck. E depois conhecem um pouquinho o mundo do automobilismo e o mundo do caminhão. E, no fim de tudo, quando acabam os treinos dos caminhões, elas vão para a pista andar nos caminhõezinhos com o macacão. Então, assim, é sensacional. Eu tenho certeza de que as crianças que por lá passam, pelo Truque Kids, jamais esquecem. Fora essa ação que é certa, durante as 10 etapas do ano, o Truque Kids também faz participações especiais em cidades. Aniversário de cidade, festas de patrocinadores, levando o Truque Kids para Natal, fazer festa de Natal, festa do dia das crianças. Mas aí já é com outro propósito. É o propósito das crianças que podem ajudar as que não podem. Então, as crianças levam um quilo de alimento ou um brinquedo que serão doados a alguma creche. Então, assim, é a maneira que a Truque tem de fazer o seu lado social e trazer um pouquinho da criança para o esporte. Ótimo. E o que você achou do evento, do convite, de palestrar? O que você está achando? Ai, é fantástico. É assim, eu tenho certeza que palestra não é o meu forte, porque eu acabo me emocionando. Mas eu achei fantástico, é bacana demais. Eu tive ontem com um diretor meu aqui também, ficou muito contente. Achei super interessante e eu pretendo ser convidada novamente para outras palestras. Obrigada, Neuza. Parabéns pela sua palestra. Foi ótima. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada a vocês pelo trabalho. Obrigada.